Você conhece o Aleluia? Eu gosto do meu poder, vai ter que me obedecer Eu gosto da nota que eu gosto do poder da rainha Entre as festas e as minhas crôs Filharam e as minhas cenas quebram, quebram de força Bate, 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 bate até o chão Espremece todo jogando no caredão E deve suar, eu tô ganhando, tô meu codão Pega essa gostosa, recebe uma tentação Sou muito tangada de bunda no caredão Tendula no paredão Tendula no caredão De bundar no baredão Não gostou? Dá um dislike Que não tem vontade! P Basta cabelo meu amor! Acesse o papel Tiki! Obrigada.